Boa noite, compuzeiros. Tudo bom? Eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Wilson Diniz, eu sou diretor de inclusão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu vim aqui hoje fazer uma breve apresentação para vocês de um tema que a gente está discutindo dentro do nosso departamento, que é a parte de cidades inteligentes, ou Smart Cities. E eu trouxe também aqui uma pessoa para palestrar junto comigo, o Carlos Oliveira. Carlos, ele é ministro conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil, chefe do setor de políticas da União Europeia para Economia, Indústria, Mercado Digital e Mobilidade. Uma salva de palmas para o Carlos aí, por favor. E antes de começar a palestra, eu queria só passar uma breve mensagem do nosso ministro, o astronauta Marcos Pontes. Ele tem uma mensagem para vocês e eu vou pedir para o pessoal já disponibilizar agora, por favor. Aí está aí a mensagem. Então, assim, lá no site do Ministério tem um espaço para vocês fazerem as suas sugestões, sugestões de políticas públicas, de localidades para atendimento, eu fomento a tecnologia, a ciência, a tecnologia, as comunicações. Então, o espaço está aberto para vocês. E sem mais delongas, eu vou abrir a palavra para o Carlos. Ele vai fazer uma explanação do que tem sido discutido na União Europeia em relação às cidades inteligentes. E aí depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente no Ministério tem pensado para esse tema. Carlos, por favor. Obrigado. Bom. Boa tarde a todos. Eu espero que consigam seguir o português lá do outro lado, o Atlântico. Eu vou tentar dizer as palavras com as letras todas. Se não tiverem a conseguir perceber, agitem o braço, que é para eu falar mais devagar. Está bom? Pessoal, primeira pergunta. O que é que são cidades inteligentes? O que é que isto significa para o dia a dia de todos nós? As legendas estão em inglês, mas eu acho que toda a gente percebe do que é que estamos a falar. Estamos a falar da possibilidade de nós sabermos o que é que, em cada momento, nós podemos usar o potencial da tecnologia para fazer com que o nosso cotidiano seja melhor, mais simples e que, de uma forma geral, as cidades possam funcionar melhor. Em questões tão críticas como a mobilidade, em questões, por exemplo, como os aspectos do consumo de energia e de eficiência energética, em questões como, por exemplo, como é que nós fazemos tudo isto funcionar de uma forma eficiente, ou seja, sem gastar muito dinheiro com coisas que são pouco produtivas. Um aspecto muito importante também neste contexto é aquilo que nós chamamos a parte dos modelos de negócio que suportam as cidades inteligentes quando falamos de dados. Dados, como já seguramente muitos de vocês ouviram falar, os dados são o petróleo da nova economia, são o petróleo da economia digital. Há aquele famoso slide que mostra quais são as dez maiores empresas do mundo em capitalização bolsista. Há 25 anos eram as empresas de petróleo, hoje são as empresas que trabalham com dados. Dados é, de facto, o aspecto mais importante. E os dados podem ter um papel fulcral na implementação, na viabilização das cidades inteligentes. A União Europeia tem uma iniciativa muito interessante nesta área que se chama Parceria Europeia de Inovação Cidades e Comunidades Inteligentes. A gente usa o inglês porque é mais fácil. O que é que nós estamos aqui a tratar? Como eu disse há pouco, estamos a tratar de dados que permitem tornar a mobilidade urbana mais eficaz. Estamos a falar dos aspectos de compras públicas, de contratação dos serviços que são essenciais para as cidades, nas questões da mobilidade, por exemplo, como é que se contrata uma empresa para fazer transportes públicos. Estamos a falar também dos aspectos de eficiência energética. Estamos a falar, por exemplo, de uma questão que é muito crucial nos dias de hoje, que é as questões de emissões de carbono e como gerir melhor o processo de mudanças climáticas. 80% daquilo que é o consumo de energia numa cidade tem a ver com os transportes. É que os automóveis, quando estão a transitar a muito baixa velocidade, são ainda mais poluentes do que os automóveis quando estão, por exemplo, numa autostrada. Mas depois há muitos aspectos que também têm a ver com a gestão da cidade, em aspectos como, por exemplo, como é que nós podemos saber se as políticas públicas que estão a ser adotadas são as mais eficazes e aquelas que produzem melhores resultados para todos estes aspectos. Há um aspecto que abrange toda esta dimensão que é o papel dos cidadãos, o papel das empresas de tecnologia, o papel dos desenvolvedores de pequenas aplicações, no fundo o papel do empreendedorismo digital para tornar viável todo este conceito. Esta é, digamos, a ideia que de alguma forma está a animar todo um conjunto de áreas de atividade que fazem parte daquilo que é a noção de cidades inteligentes no âmbito da União Europeia. Nós estamos a falar de mais de 20 projetos que abrangem cada um cerca de 10 cidades europeias. Portanto, estamos a falar num total de mais de 200 cidades europeias, de pequena, média e grande dimensão, que estão envolvidas neste projeto. São tantas as cidades que eu nem consigo representá-las no mapa porque ficava cheio de pontinhos vermelhos. Mas abrange toda a Europa, desde Lisboa até Helsínquia, desde Dublin até Atenas. Reitrando, digamos, as várias áreas de atividade, estamos a falar em, por exemplo, questões como eficiência energética dos edifícios, como é que se pode fazer isto e ao mesmo tempo usar estas atividades para dinamizar a competitividade e o bem-estar das pessoas, a competitividade das empresas, porque estamos a falar em formas como, por exemplo, através do empreendedorismo digital nós podemos dinamizar e revolucionar aquele que é o modelo de negócio típico de muitas empresas. Por exemplo, uma empresa como a BMW está a desenvolver em muitas cidades europeias uma iniciativa chamada Drive Me Now. O Drive Me Now significa que a pessoa chega junto do carro, com o seu celular, abre a porta do carro e pode sair com o carro para fazer as suas deslocações. E depois vai poder deixar o carro num outro local e é apenas faturada pelo trajeto que utilizou o automóvel. Isto, no fundo, é uma revolução completa face àquilo que é o modelo tradicional do táxi ou até mesmo do Uber. Isto tem também a ver com um aspecto muito importante que é como é que se pode combinar a iniciativa pública e a iniciativa privada para maximizar o impacto e a melhoria do funcionamento de uma cidade. Outro exemplo, quase toda a gente ainda está habituada que, por exemplo, no Brasil eu vou e uso automóveis que funcionam a gás, funcionam eventualmente, funcionam muito a gasolina e a etanol. Aquilo que está a ser cada vez mais utilizado na Europa são a eletromobilidade, ou seja, viaturas elétricas. As viaturas elétricas têm um impacto do ponto de vista ambiental muito reduzido e mesmo do ponto de vista de custo por quilómetro é dramaticamente mais baixo do que o custo por quilómetro de uma viatura com combustíveis fósseis tradicionais. Estamos a falar numa relação quase de 1 para 10, ou seja, o consumo, o custo da viatura elétrica do ponto de vista da utilização é quase 10% daquilo que é o custo de uma viatura com combustíveis fósseis. E uma coisa muito interessante é que, para aquilo que é a deslocação média que as pessoas fazem no ambiente urbano, as viaturas elétricas têm autonomia largamente suficiente para essas deslocações. é que as pessoas não fazem 100 quilómetros por dia em cidade, fazem muito menos e muitas vezes deixam o carro estacionado num sítio e não se vão utilizar o carro durante o resto do dia. Isto também é muito mais fácil de implementar naquela perspectiva que eu citava há pouco em que a pessoa utiliza o carro para a sua deslocação e depois deixa o carro disponível para outras atividades. Uma vez mais, a tecnologia é essencial para viabilizar este modelo de negócio. Uma outra coisa que é muito utilizada, eu admito que para São Paulo não seja um modelo muito atraente, mas em cidades planas, eu moro em Brasília e em Brasília é quase tudo plano. Então cada vez mais está a utilizar bicicletas, bicicletas com assistência elétrica. E a pessoa também não precisa de comprar a bicicleta. A bicicleta está disponível, qualquer pessoa chega, pega a bicicleta, faz o seu trajeto, deixa no outro local e outra pessoa vai utilizá-la. Há outra coisa que pode ser também interessante e talvez isto seja um exemplo interessante para São Paulo que é combinar vários meios de transporte. Por exemplo, se a pessoa vem da periferia de uma grande cidade como São Paulo, pode utilizar para isso, por exemplo, o trem, que é um meio de transporte muito eficaz para transporte de massa, consegue transportar muitas pessoas com custo unitário baixo e em compensação, quando chega à grande cidade, pode utilizar, por exemplo, o ónibus, pode utilizar a bicicleta, por exemplo, e isso traduz-se numa melhoria muito grande dos tempos de deslocação. Isto tudo, a integração de todos estes sistemas é aquilo que nós chamamos de abordagem aos meios de transporte inteligentes, ou às soluções de transporte inteligente. Temos muitos projetos na União Europeia e estamos aqui assim a conversar com pessoas, por exemplo, do município de São Paulo e de outros municípios no Brasil, para testar soluções que temos vindo a desenvolver no contexto do Brasil e também para aprender com a experiência brasileira como é que se pode melhorar estas áreas. As cidades brasileiras têm uma dimensão e uma escala que são muito importantes para se perceber qual é a viabilidade de alguns destes modelos. Uma outra coisa muito interessante que é a parte das infraestruturas. Se nós tivermos uma utilização cada vez maior, por exemplo, de viaturas elétricas, uma utilização cada vez maior de bicicletas, nós temos que pensar formas de reorganizar o espaço urbano para poder recolher estas coisas. Por exemplo, o consumo, a carga, digamos, de uma viatura elétrica é equivalente a mais ou menos 10 casas de habitação. Ora, se nós pensarmos 10 casas ou 10 apartamentos e se pensarmos no número de viaturas potenciais, isso vai ter um impacto muito grande naquilo que é os parâmetros, os indicadores tradicionais de carga da rede elétrica. Para ter a rede elétrica adaptada a este contexto, nós temos que pensar numa coisa chamada redes elétricas inteligentes, smart grids. Isso é uma revolução muito grande naquilo que é o mundo, por exemplo, da produção e distribuição de eletricidade. Outro aspecto interessante que é, se vamos ter bicicletas distribuídas por vários pontos da cidade, temos que ganhar formas de facilitar o fluxo para não acontecer, por exemplo, como de algumas cidades europeias em que, como a cidade tem uma parte que fica num alto de uma montanha e outra parte fica cá no vale, há sempre bicicletas a descer o vale, mas não há muitas bicicletas a fazer o trajeto contrário. Tem que se pensar esta logística também. Isto faz parte dos projetos e das experiências concretas que vamos a fazer, em que uma vez mais, a inteligência que vem da forma como as pessoas utilizam estas infraestruturas é muito importante. E, para já não falar de um aspecto muito óbvio, que é a forma como se organiza o espaço, as ruas, e se separa, por exemplo, o tráfego automóvel, o tráfego de caminhões, daquilo que é o tráfego, por exemplo, das bicicletas, para que as pessoas não corram risco de vida quando estão a utilizar a bicicleta. Isto é um exemplo. E o mesmo mais, neste caso, estamos a falar aqui destes aspectos interessantes. Há um outro aspecto muito interessante quando falamos de cidades e infraestrutura. Imaginem o seguinte, hoje existe, por exemplo, os grandes caminhões que fazem a coleta do lixo. São caminhões que ocupam muito espaço. Às vezes fazem a coleta do lixo às horas em que há muito tráfego. Não é ótimo. Podemos imaginar um sistema em que a gente utilize canalizações subterrâneas para fazer isso. E, por exemplo, que a gente tenha um sistema inteligente para saber se o caixote já está cheio ou se ainda pode, e se é necessário mesmo, passar por lá o caminhão ou se pode passar, por exemplo, no dia seguinte. Isso, por exemplo, permite minimizar o impacto que têm essas coisas. Outro aspecto interessante também ligado às infraestruturas, o subsolo das cidades está canalização de eletricidade, canalização de água, em alguns casos canalização de gás. Tudo isso tem que ser gerido. E, por exemplo, nós podemos fazer uma coisa que é ter um mapa digital de como essas infraestruturas estão distribuídas, para, por exemplo, evitar aquela situação em que vem um operador, faz um buraco para se reparar o cabo das telecomunicações. Vem um segundo e faz outro buraco. Isso é muito pouco ótimo e é um dos aspectos em que se pode otimizar e melhorar o cotidiano e o funcionamento da cidade. Há um exemplo que eu aqui sim menciono, que é a questão dos postos de iluminação pública. Os postos de iluminação pública, tradicionalmente, fazem isso, dão luxo. Uma primeira etapa é usar formas de iluminação que são muito mais eficazes do ponto de vista energético, com os LEDs, por exemplo. Mas podemos combinar, num único posto de iluminação urbana, por exemplo, várias funções. A função iluminação, a função, por exemplo, a rede Wi-Fi. Podemos imaginar também câmaras para ver como é que está a situação. E mesmo, por exemplo, há experiências que fazem o seguinte, que é, utilizam as câmaras não só para dar imagens em bruto, mas para detectar, por exemplo, qual é que é o fluxo de trânsito que está a passar numa via. Se, por exemplo, há veículos, há viaturas, há automóveis que estão estacionados em zonas em que impedem o fluxo do trânsito e gerar um alarme para que essa viatura possa vir a ser retirada. Ou mesmo em situações, por exemplo, de uma chuva muito persistente que provoca um alagamento da via pública. Poder isso funcionar como auxílio para os serviços de emergência, para os bombeiros saberem que aquela é uma zona perigosa ou que pode haver pessoas em risco. Portanto, estão a ver, digamos, a diversidade e o potencial da tecnologia para melhorar estes dados. Já agora, falando aqui sim num aspecto que tem importância para todos aqueles que estão mais associados à área da inovação. É uma das coisas notáveis é que, através das cidades, nós podemos imaginar todo um conjunto de ações que visam estimular a criatividade e o valor económico daquilo que são a desenvolvimento de apps, aquilo que são o desenvolvimento de novos serviços inteligentes ligados à gestão urbana como aqueles que eu acabei de exemplificar. E porquê é que nós falamos de uma coisa chamada estimular a procura agregada? Há aqui economistas na sala, ou é tudo engenheiros? Bem, os economistas descrevem uma coisa chamada procura agregada. É assim, se eu estiver a desenvolver uma aplicação que tenha um comprador e que vá ter, por exemplo, 100 utilizadores, vai custar um valor. Mas se ao invés de ter 100 utilizadores e tiver 100 mil utilizadores, o custo passa a ser mil vezes mais baixo. Isto significa que, de facto, o potencial de rentabilização do modelo económico que serve de base a esta aplicação aumenta dramaticamente e torna-se, de facto, uma forma de estimular a economia associada a estas apps. Uma coisa muito importante nisto é assegurar, por um lado, a facilidade da interoperabilidade. A interoperabilidade é, no fundo, poder facilmente combinar produtos que são de vários fabricantes. Vamos dar um exemplo. Nós, por exemplo, na União Europeia, temos vindo a trabalhar muito com, toda a gente tem iPhones, toda a gente tem celulares Android. E depois há sempre uma coisa que é, é muito complicado estar a desenvolver uma aplicação para um sistema e para o outro. Nós já vemos uma plataforma chamada Fireware, que tem vindo a ser utilizada para todas as pessoas que desenvolvem aplicações, nomeadamente para Smart Cities. Isto é uma coisa que, inclusivamente, tem havido muitas experiências no Brasil, usando também Fireware, que é, de facto, uma plataforma que é mais aberta do que as plataformas específicas associadas a um único fabricante de celulares ou equipamentos informáticos. Bom, é evidente que nada disto funciona se as pessoas, se os cidadãos, os habitantes das cidades, não conseguirem perceber o que é que ganham com isso. E daí que um dos aspectos essenciais dos projetos que nós temos vindo a desenvolver em várias cidades da Europa é demonstrar o que é que isso se traduz como benefício para o dia-a-dia das pessoas. Ou seja, isso vai permitir, por exemplo, que a deslocação que elas fazem, que demora duas horas, possa demorar apenas uma hora. Que, por exemplo, quando chegam à paragem para apanhar o ónibus, em vez de terem que ficar à espera e que apareça eventualmente um ónibus, eles saibam. Não, eu sei que houve um acidente e que ele está atrasado 15 minutos ou 20 minutos. Então eu posso gerir o meu cotidiano, posso gerir a minha agenda em concordância com isso. Um último aspecto que eu queria mencionar, que é a questão da regulação e dos incentivos para tornar estas políticas viáveis. Nós temos aqui assim uma expressão que eu deixei o princípio em inglês, que é o pau e a cenoura. O pau e a cenoura quer dizer, nós temos que, junto dos atores privados, junto de todos os participantes neste processo, ter incentivos positivos que levam as pessoas a perceber qual é que é o benefício que daqui tiram. Por exemplo, se as empresas souberem que, através da utilização e da sua participação nestes projetos, podem, por exemplo, melhorar a sua eficiência operacional, ou seja, não ter os ónibus parados no meio do movimento. Não ter, por exemplo, o problema de haver fugas de eletricidade que não é faturada. Não ter, por exemplo, um desperdício enorme naquilo que é a distribuição de água, que é, por exemplo, está estimado que, em alguns casos, pode atingir 40% do consumo total. E isso pode ser feito muito facilmente com a tecnologia. Então, há aqui assim um incentivo natural para que as pessoas façam isto. Um outro exemplo, ainda nesta área, que é a questão, por exemplo, das redes de telecomunicações. Por exemplo, em vez de ter a multiplicidade de fios que nós vemos aí assim nos postos públicos, nós podemos imaginar que, por exemplo, os operadores de telecomunicações nas redes móveis possam partilhar a torre para vários operadores, o que se traduz num ganho enorme de eficiência. Eu ia terminar só para focar em duas coisas. Há um trabalho de cooperação entre o Brasil e a União Europeia nesta área, que se traduziu num conjunto de projetos que nós temos vindo a dinamizar. Neste momento, a cidade de São Paulo tem uma parceria com um projeto europeu nesta área, que é o projeto Sharing Cities, as cidades partilhadas, que evolve cidades como Londres, Lisboa, Amsterdão, Milão, só para citar, digamos, algumas das cidades mais proeminentes. Isto significa que São Paulo está, digamos, a colocar-se ao nível daquilo que são as cidades mais avançadas do mundo neste movimento. Tudo isto começou há cerca de um ano, quando nós tivemos um evento aqui, assim, em São Paulo, chamado Painel União Europeia Brasil sobre Cidades Inteligentes. Teve uma participação de cerca de 300 vereadores, prefeitos, de cidades de várias partes do Brasil, e daí nasceu a ideia de lançar um projeto piloto de associação da cidade de São Paulo, àquele consórcio que eu citei há pouco, Sharing Cities. Nós queremos usar este exemplo como um ponto de partida para fazer isto em mais sítios. E neste contexto damos uma importância primordial às oportunidades que se oferecem a pessoas como vocês, que estão aqui assim, que vêm da universidade, que têm pequenos projetos de startups, de empreendedorismo digital, que podem imaginar as vossas aplicações a serem utilizadas não só em São Paulo, mas em muitos outros lugares do Brasil e mesmo lugares na Europa, porque o conceito é muitas vezes facilmente transponível para outras cidades. Bom, eu tenho ali sim uma indicação a dizer-me que é tempo de terminar. Fica só esta indicação para quem estiver interessado em saber mais novidades. Uma das coisas que vão ver aqui é muito interessante, é precisamente um marketplace para aplicações para cidades digitais. Meus caros, espero que isto seja um bom estímulo e passo a palavra aqui assim ao meu amigo. Muito obrigado pela vossa atenção. Até breve. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Então, acho que o Carlos trouxe aí já uma visão de algumas das aplicações, de alguns exemplos europeus relativos a cidades inteligentes. Mas a gente tem que pensar como é que a gente vai aplicar isso no Brasil. O Brasil tem uma situação um pouco peculiar, é um país com abrangência continental, é um país que tem cidades com IDHs muito diferentes, com situações muito diferentes. Então, qual é o papel no Ministério, nesse ambiente, em criar um modelo para cidades inteligentes? Então, assim, basicamente, eu vou passar bem rápido para essa parte, porque eu acho que o Carlos já trouxe bastante das principais definições relativas a cidades inteligentes, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como surgiu, quem define o que é essa cidade inteligente e quais são os consensos relativos a esse tema. Então, o que é? Cidades inteligentes é um termo que ele tem várias definições, a gente tem algumas escolas que definem alguns modelos para cidades inteligentes, eu estou trazendo aqui dois exemplos, a escola norte-americana, que enfoca o aspecto tecnológico de todas as soluções online e as visões corporativas. Então, ela tem um enfoque mais nas aplicações, na camada de aplicação de serviços e na parte de infraestrutura. Já a escola europeia, que particularmente, não é nem para puxar o saco do Carlos que está aqui não, mas particularmente eu acho que é um pouco mais interessante, que além desses aspectos, ela considera também a interação entre as questões econômicas, culturais, humanas, sociais, ambientais e tecnológicas. Então, as soluções podem ser online e offline e a visão está muito mais no campo institucional do que corporativo. Então, é o governo, junto com a indústria, promovendo um ambiente de cidades inteligentes. Então, como vocês podem ver, ele leva as questões humanas em consideração na hora de definir o que é uma cidade inteligente. Eu trouxe uma definição também, a definição europeia, que eu acho, para mim, traz o espírito da cidade inteligente. Então, as smart cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, o foco, e essa parte final aqui é muito importante, o foco da cidade inteligente é trazer maior qualidade de vida para o cidadão, é para que as coisas sejam mais eficientes. Então, eu acho que essa definição europeia, ela garante o espírito e o que o Ministério pretende trazer para o Brasil na hora de definir esse tema. Tem uma dimensão que determina, assim, dez níveis para você considerar uma cidade inteligente. Então, o nível de inteligência vai estar sendo definido a partir do momento que você consegue cumprir esses itens aí, que seriam governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano e economia. Quando todos esses itens estiverem presentes, a gente está no nível máximo da cidade inteligente. Então, o nosso caminho é conseguir percorrer esses pontos e, aos poucos, ir transformando as cidades que já têm infraestrutura no país em cidades inteligentes. Então, algumas abordagens. A cidade inteligente é uma abordagem sobre a cidade, não o tipo de cidade. Ela trata de aspectos relacionados à gestão de aglomerados urbanos, envolve a gestão de território, gerenciamento de serviços urbanos de forma eficiente e integrada com o uso das chiques. Então, a parte de tecnologia e aí, num ambiente como esse, um ambiente da Campus Party, é o local exato para a gente discutir esse tipo de evento. As chiques são muito importantes para levar a inteligência para essas cidades. Então, como é que surgiu esse conceito de cidade inteligente? Ele surgiu da confluência de vários setores. O advento da internet das coisas, ele traz para a gente a possibilidade de máquinas se falarem para gerar qualidade de vida, para gerar melhoria na eficiência da gestão das nossas atividades. A indústria 4.0, a questão ambiental é uma questão muito importante, o tratamento das informações via Big Data. E esse último ponto que eu acho bastante importante, e o Waze eu acho que ele exemplifica muito bem essa questão, é o uso de aplicações colaborativas. O Waze é um exemplo de uma ferramenta colaborativa que é usada por todos nós e que transforma o trânsito num trânsito inteligente. Então, as ferramentas colaborativas, elas com certeza terão um papel muito importante na definição da cidade inteligente. A gente tem alguns órgãos que trazem aí alguns modelos, algumas definições relativas a cidades inteligentes. Temos aí a União Internacional de Telecomunicações, o Instituto de Engenharia Elétrica Eletrônica, a ISO. Então, assim, a gente tem alguns pontos de partida e a partir disso a gente vai ter que definir para o Brasil o que é a cidade inteligente. Mas o que é consenso em relação à cidade inteligente? Melhoria na qualidade de vida, integração e eficiência no uso dos recursos e gestão de serviços urbanos, coleta, processamento e análise de dados. Então, a parte de Big Data aqui, ela se faz muito presente, gerando informação acessível e garantindo a transparência. O cidadão como elemento central nessa governança. Então, aquilo que eu estava comentando da escola europeia que traz o cidadão, as dinâmicas humanas como foco para você trazer a inteligência para as cidades. Colaboração e inovação. Aqui, basicamente, a gente fala como é que a gente transforma o cidadão analógico num cidadão digital. A gente tem que dar acesso universal ao serviço público de informação. Apropriação de tecnologia da informação e comunicação pelo cidadão. Meu tempo está acabando, gente. Vou ter que correr só um pouquinho. Então, estímulo nos mecanismos participativos e colaborativos de gestão pública. Aumento da eficiência das ações do poder público local. Então, basicamente, é trazer a eficiência e o acesso à informação para as pessoas, para a gente poder gerar a informação de uma forma mais eficaz. E o governo? Como é que a gente transforma o governo analógico num governo digital? Modernizando e qualificando a gestão pública, prestando serviços públicos mais eficientes, reduzindo custos, racionalizando o uso desses nossos recursos, informatizando os processos e construindo bases de dados. Nesse aspecto, o governo já tem até adiantado a sua informatização de processos. Hoje, já temos várias ferramentas de processo eletrônico. O governo federal usa a plataforma SEI, que é uma plataforma que transformou todos os processos em processos eletrônicos. Então, a gente tinha pilhas de processos em cima da mesa. Aquela situação, essa situação aqui não existe mais. Hoje, os nossos processos são todos digitalizados. E eu vou trazer aqui alguns dos principais atores. Eu vou passar um pouco rápido nessa parte, para já chegar no nosso projeto para as cidades inteligentes. Mas, como atores, a gente tem o Poder Público Federal. E aqui, depois eu disponibilizo a apresentação, mas tem algumas ações relativas ao Poder Público Federal. O Poder Público Municipal. A academia, super importante na área de pesquisa e desenvolvimento. A indústria também. A indústria tem que ser um parceiro nesse processo. É a partir da indústria e das soluções inteligentes que a gente vai conseguir trazer essa eficiência nas necessidades do dia a dia, para trazer qualidade de vida para o cidadão. O setor privado, por óbvio. E aí, a gente diz, empresas como a Google, que trazem aplicações, que trazem soluções inteligentes para a qualidade de vida. E, por último, como já havia comentado, o cidadão. O cidadão, como colaborador nesse processo, ele é super importante. E tem que ser o centro das atenções na hora de você criar a política pública para as cidades inteligentes. E o que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está preparando relativo a esse tema, cidades inteligentes? A gente tem diversos projetos que estão sendo trabalhados nessas áreas. Temos a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, o Plano Internacional de Internet das Coisas, Cartilha para a Aplicação de Jotê nas Cidades. E o primeiro passo para a transformação dessas cidades inteligentes, que foi o projeto Cidades Digitais. Como eu disse, eu vou passando um pouco rápido nas outras questões, porque eu quero já chegar no nosso projeto final para as cidades inteligentes. Cidades Digitais. Cidades Digitais, então, ele começou em 2012 e teve como objetivo construir redes digitais, locais de comunicação nos municípios brasileiros. Então, a gente preparou um edital onde a gente selecionou empresas e municípios e aí teve um critério de seleção por IDH para levar infraestrutura digital para esses municípios. Fibras óticas, Wi-Fi aberto em locais públicos, interligação entre pontos de governo. Tudo isso foi disponibilizado com o orçamento do governo para o município e todo o projeto foi realizado pelo MCTIC. Então, esse foi o primeiro passo para a gente transformar as cidades digitais em cidades inteligentes. Então, o projeto piloto, ele contemplou 77 municípios, todos já finalizados. E depois a gente fez um outro projeto em 2013, já no âmbito do PAC, e tivemos aí 262 municípios atendidos. Quase todos já finalizados também. E o nosso projeto agora para as cidades inteligentes. O que a gente está pensando para as cidades inteligentes? A gente definiu já algumas premissas. Dentre as premissas, a cidade que quer ser uma cidade inteligente, ela já tem que ter infraestrutura básica. Então, por isso que a gente partiu das cidades digitais. A gente já construiu infraestrutura em várias cidades, como vocês viram, mais de 300 cidades com infraestrutura construída. E aí, a partir disso, vamos levar, então, aplicações, serviços para essas cidades. Outra premissa, que todas as regiões do país sejam contempladas para que a gente possa atender e até fazer um balão de ensaio com esses municípios e identificar as necessidades de cada município em localidades diferentes do país. O atendimento é, pelo menos, um dos setores definidos abaixo. Saúde, educação, sanitarismo, segurança pública e planejamento urbano. Então, a cidade que tiver interesse em se transformar em uma cidade inteligente, ela vai ter que ter aplicação, pelo menos, em alguma dessas áreas. E o Ministério vai ajudá-la a chegar nesse ponto. A gente vai, então, abrir um edital de chamamento público para fazer um projeto piloto, chamar essas cidades, chamar empresas e construir, então, um modelo para cidades inteligentes. No começo, muito provavelmente, não serão muitas cidades, porque a gente está querendo, realmente, testar o modelo e a gente está querendo testar o modelo e, a partir disso, criar um conceito para cidades inteligentes. Então, onde é que a gente vai criar esse conceito? A gente tem uma câmara, um comitê interministerial chamado City Digital, onde todas as discussões relacionadas ao digital são levadas para membros de todos os ministérios e, lá dentro desse comitê, a gente quer criar um subcomitê para tratar, especificamente, da padronização das cidades inteligentes. Como eu estava falando no começo, a gente tem vários modelos, a gente tem alguns órgãos que definem alguns padrões, mas a gente não tem um padrão brasileiro. Então, acho que o primeiro passo vai ser isso, paralelamente ao projeto de criar, o projeto piloto de criar algumas cidades inteligentes, a gente tem que criar, também, o modelo das cidades inteligentes. E, a partir disso, a ideia é que a gente possa certificar cidades. Então, quem tiver interesse em ter o selo do Ministério para ser uma cidade inteligente, a gente já vai ter definido todos os parâmetros que são necessários para você ser uma cidade inteligente e, a partir daí, a gente vai certificar cidades também. Então, é mais ou menos isso, está muito inicial ainda, mas eu queria já trazer aqui para vocês que, dentro desse ano de 2019, a gente vai trabalhar para já ter as cidades inteligentes definidas no digital, e também a definição, em âmbito nacional, do que é necessário para você ter uma cidade inteligente. Quero agradecer a participação de todos. Eu sei que já está tarde, está todo mundo cansado, mas eu acho que foi muito importante a participação do Carlos, trouxe as experiências relativas à União Europeia e a gente queria contemplar também com o que o governo está trazendo e o que o governo pensa sobre cidades inteligentes. Obrigado. 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 Obrigado.